Por mim, Vosmissé deveria deixar a pele secar no osso. Mas eu sou madrinha do seu neto, esqueceu? Mais uma razão para que me dê a água que necessito. Pois muito bem, Vosmissé pode encher duas caçambas. Vejo que é razoável. Enche as duas caçambas na água do mar. Espera. Eu disse que Vosmissé podia encher suas caçambas. E não ele. Mas eu não conseguiria carregar tanta água. Vosmissé passou a vida toda tendo escravo para trabalhar para Vosmissé. Agora veja o quanto ele sofre. Se Vosmissé quiser, pode pegar essa sua filha aí de cara lambida para lhe ajudar. Eu? Eu é que não hei de carregar água. Como se fosse negra. Se não carregar, não tem. Um mar de chica. 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 Obrigado.